Mais saídas do esquadrão, só hoje já são cinco confirmadas. Bahia faz proposta por joia do Fluminense aí que estava emprestado à equipe do Grêmio. Tudo isso e muito mais aqui no Seu Tricolor 1. Fala nosso Tricolor, tudo belezinha? Que heróis na área? Estou aqui para começar mais um vídeo para esse canal. Dessa vez trazendo um apanhado sobre a montagem do elenco do Bahia para a temporada de 2023. Tem saídas sendo anunciadas, outras sendo anunciadas lá pela galera de Alagoas. O Bahia anunciou só hoje três saídas de maneira oficial. E também tem proposta do Bahia por joia do Fluminense. Mas antes de mais nada gostaria de contar com o seu apoio, com a sua contribuição. Deixando aquele velho dedo no like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito. E ative todas as notificações para você não perder nenhuma notícia que sai aí do Esquadrão de Aço. Afinal, aqui é o lugar que você se informará em primeira mão sobre tudo o que acontece aí no dia a dia do Esquadrão de Aço. Lembrar também para que você se inscreva de fato no canal para você não perder nenhum episódio do maior game show dedicado ao Esporte Clube Bahia. O nosso desafio 1 que irá começar aí nos próximos sábados. E o primeiro episódio contará com a presença de Vitor Torres. Fique contido. E o segundo episódio contará com a presença de Vitor Torres. Porque vai ser muito bacana acompanhar a saga aí desses 10 competidores que irão lutar pelo título de torcedor que mais sabe sobre o Bahia. E também ganhar o grande prêmio que será anunciado no primeiro episódio. Galera, falar de saídas, falar do dia a dia aí do Bahia. O Bahia anunciou de maneira oficial, só faltava isso para a gente ter a confirmação que esses atletas não farão parte aí do Tricolor a partir de 2023. Quer dizer, a partir de agora, já que eles não devem mais retornar de maneira nenhuma ao Esquadrão. Deixa eu jogar na tela aqui para a gente ver. O Bahia soltou aí nas suas redes sociais a seguinte nota. Campeão, campeões do Nordeste em 2021. Os titulares no acesso em 2022. O zagueiro Luiz Otávio e o volante Patrick de Luca se despedem do clube ao final de seus contratos. Assim como o atacante da avó, artilheiro da nossa campanha de retorno à Série A. Obrigado e boa sorte. E aí o clube divulga aí alguns cartazes em homenagem à passagem desses atletas. Luiz aí que foi titulado Bahia e capitão por algumas oportunidades. Se despede, muita gente está com dor no coração, eu tenho certeza. Porque eu vi muitos comentários aqui da galera querendo que ele permanecesse no Bahia. Mas está de malas prontas, vai seguir aí sua carreira, né? Pela mesma forma da avó, também tinha uma galera que queria, torcia pela permanência do atleta, né? Achavam que, inclusive eu, compactuo desse pensamento, acho que o atleta poderia entregar ainda mais, né? Num time mais organizado, num time melhor taticamente. Porém, se despede aí do esquadrão, deve estar de malas prontas para chegar a Belo Horizonte. Cruzeiro quer contar com o futebol do atleta. E Patrick de Luca, como a gente já falou aqui mais cedo, está de malas prontas chegando à equipe do Vasco. Boa sorte aí no prosseguimento da carreira desses atletas. A Grazi faz uma postagem aqui bastante engraçada e tem um comentário aqui da torcida do Vasco, né? Ela chega aqui e fala, obrigada, Patrick. Quando veio não prometeu nada e entregou para a gente o que prometeu. É isso aí. Prometeu nada e entregou nada. Vai, aí o torcedor do Vasco chega aqui e fala, velho, me deixou preocupado agora. É o que eu estou falando há um tempo. É bom que a galera do Vasco fique preocupada, porque esse início da SAP deles com a 777, meu amigo, é para deixar qualquer um com dor de cabeça. Se fosse aqui no Bahia, meu amigo, a torcida já estava louca. Já está, né? Mas falando de mais saídas, galera, veio lá do portal de Alagoas, segundo o Iverson Fernandes aí, né? O Luiz Henrique, lateral aí esquerdo, que atuou no Bahia boa parte da Série B como titular. Depois ali, né, que a gente perdeu alguns atletas e ele acabou se firmando. E o Lucas Falcão, que até hoje a gente não sabe para que veio, estão a caminho aí do CRB, né? Valeu, CRB. Está se mostrando um parceiro aí sensacional. Já está levando o Copete, agora o Luiz Henrique. E o Falcão. Falcão, esse que tinha contrato com o Bahia até o final de 2023, né? Segundo o Iverson Fernandes, jornalista que cobre lá a equipe do CRB, não foi revelado ainda os trâmites, né? Visto que envolveram essa contratação, porque ele tinha contrato com o Bahia. Não se sabe se o Bahia emprestou ou se rescindiu o contrato do atleta para que o atleta pudesse assinar com a equipe do CRB. De toda forma, Luiz Henrique chega ao time do CRB de graça, né? Visto aí que seu contrato se encerrou e o Bahia não renovou, né? Nos próximos dias o Bahia deve fazer uma postagem aí também nos mesmos moldes que acabou fazendo para esses atletas, né? Que a gente acabou de ver aqui. Ou não, ou não. Acabou o contrato? Tchau. O Bahia precisa esclarecer a questão do Falcão, porque tinha contrato com o Esquadrão até o final de 2023. Beleza? Mais notícias aí, né? Envolvendo o mercado da bola e envolvendo o nosso esporte Clube Bahia. Acabou de sair no GE uma notícia que o Bahia fez proposta pelo atacante Biel, jogador que pertence ao Fluminense e estava emprestado à equipe do Grêmio e foi um dos destaques da equipe tricolor na campanha de acesso à Série A em 2022. Vamos jogar na tela aqui e ver o que traz para a gente a reportagem lá do GE Nacional. Tá aí, Bahia faz proposta de quase 10 milhões de reais ao Fluminense por Biel, com o Kaique bem encaminhado. O Bahia mira outra cria da base do Fluminense. Trata-se de Gabriel Teixeira, mais conhecido como Biel. Atacante tem 21 anos e estava emprestado à equipe do Grêmio, onde foi um dos destaques da campanha do Grêmio de acesso, com 5 gols e 6 assistências, somando 33 partidas. Bahia ofereceu cerca de 1,8 milhões de dólares, cerca de 9,5 milhões na cotação atual para comprar o jogador que tem contrato com o Fluminense até 2025. Esse valor é o mesmo que está lá no contrato entre Fluminense e Grêmio. O atleta chegou por empréstimo lá com o valor já fixado. Bahia igualou essa proposta. A equipe do Grêmio poderia fazer, exercer o direito de compra, como ainda pode, porém o Grêmio não avançou nas negociações depois que passou por uma mudança de gestão após as eleições lá na equipe do Grêmio. No Fluminense, o técnico Fernando Diniz chegou a pedir o retorno do atleta, porém, com a chegada de reforços no setor ofensivo como o Keno e Lima do Ceará, a tendência é que Biel não tenha muito espaço lá na equipe do Fluminense. Cria de Xerém, Biel faz parte da geração de ouro do Fluminense, que revelou nomes como André, Luiz Henrique e João Pedro. Subiu para o profissional no ano passado. Pelo time principal do Fluminense, ele soma aí 47 jogos e 5 gols. Essa é a informação aí trazida lá pela galera do GE. Deixe nos comentários aqui, galera, o que é que você acha dessa movimentação do Bahia para trazer esse atleta, né? O atleta liso, alguns jogos que eu acompanhei do Grêmio, foi realmente, era um dos que destoavam ali naquela equipe, né? Era um dos mais rápidos, que mais era buliçoso, sempre estava ali incomodando as águas adversárias, mesmo que na Série B a gente sabe que foi uma Série B fraca, mas o atleta já havia se destacado aí na equipe do Fluminense, inclusive fazendo parte dessa geração de ouro do Fluminense. O que é que você acha dessa contratação? Até porque essa é a primeira contratação que a gente está vendo, né? Que vai realmente mexer nos 500 milhões, né? Naqueles 500 milhões mínimos que o Bahia tem aí disponível para gastar em aquisição de atleta. E o primeiro nome que surge nesses moldes é o DBL. Queria saber aqui sua opinião. Para mim, eu acho uma boa oferta. Um bom jogador, promissor, pode aí evoluir bastante na carreira. E é o perfil que o Grupo City tem traçado, né? Jogadores que têm uma tendência de evolução. Eu acho muito boa essa movimentação do Bahia no mercado aí para trazer esse atleta, né? O valor não é tão astronômico assim, visto que o Bara já trouxe a informação que a gente deve gastar aí só nessa temporada em aquisição, cerca de 80 a 100 milhões de reais. Então, eu acho que ainda está ali gastando só 10% desse orçamento. Eu acho que é uma aposta legal e pode ser que renda bastante frutos aí a torcida do Tricolor de Aço, beleza? Deixa nos comentários se você gostou desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo que sai aqui no seu Tricolor 1. Muito valeu, galera. Tchau, tchau.